Salve galera, Rodrigo Calabaqui e este é o canal Monetizando na Net. No vídeo de hoje vou trazer para vocês uma promoçãozinha bem bacana da Crypto.com que vai reembolsar 100% do que você gastar em um dos cartões que a Crypto.com oferece. Na verdade este valor é limitado a R$ 50,00, mas ali são R$ 50,00 que pode voltar para a sua conta facilmente. Basta você recarregar o seu cartão, gastar este valor que R$ 50,00 vai ser devolvido na moeda CRO. Vou direto para a tela do meu celular mostrar para vocês como é que faz isso. Vamos lá? Antes de mostrar lá na conta da Crypto.com, vou falar aqui rapidamente a regra para vocês aí como é que funciona esta promoção. Então, esteja entre os 10 mil primeiros portadores do cartão que fizeram sua primeira compra entre o dia 20 de setembro. 9 horas da manhã a 8 de outubro às 18 horas, horário de Brasília. E receba 100% de volta em CRO limitado a R$ 50,00. Sua recompensa será acreditada em sua carteira de cripto no aplicativo Crypto.com em até 14 dias após o término do período da campanha. Pronto pessoal, já estou aqui na minha conta da Crypto.com e se você ainda não tem conta na Crypto.com, abre a conta com o link de indicação abaixo, meu link de indicação, porque vocês ganham ali R$ 25,00 em moeda CRO ao abrir conta com o link de indicação. Claro que este dinheiro fica bloqueado na sua conta até que você faça o investimento, mas vocês ganham ali certeiramente este valor. Então, vamos lá. A gente precisa fazer antes um depósito, então vou clicar aqui em Depositar, Dinheiro Fiat. E aqui eu vou clicar em Brasília, em Real, vou clicar em cima. Aqui eu vou deixar a opção PIX selecionada. Vou descer aqui para copiar o CNPJ. Agora eu vou direto para a minha conta bancária fazer esse PIX. O que é que acontece aqui? Você precisa ser titular da sua conta bancária para fazer esse PIX para cá, para o aplicativo Crypto.com reconhecer. Então, a sua conta bancária que você for usar para fazer a transferência tem que estar no seu CPF. Senão, você pode perder o seu dinheiro, beleza? Então, vou entrar aqui na minha conta bancária e vou fazer a transferência e já volto. Ok, galera. Caiu aqui o valor que eu depositei. Demorou ali umas cerca de 30 minutos. Demorou bastante desta vez, mas já caiu aqui. Então, depois que a gente coloca o valor, a gente vem aqui em Cartão. Então, chegando aqui, a gente vai clicar em Recarregar. Aqui aparece Carteira Fiat e Carteira Cripto. Eu aqui estou na Carteira Cripto e tenho que mudar para a Carteira Fiat, que é a carteira onde está o dinheiro. Mudei aqui para a Carteira Fiat. A Carteira Cripto é onde fica as criptomoedas. Aqui eu vou colocar o valor máximo que é R$60. Vocês podem solicitar aqui na aba Cartões mesmo. Se você ainda não abriu conta, vocês venham nessa aba Cartão e solicitam o seu cartão que vai chegar em sua casa direitinho. Certo? Então, vou lá carregar. Confirmar. Digitar aqui minha senha. Pronto. Você recarregou R$60 no seu cartão. Então, é isso, galera. O que eu preciso fazer agora é gastar esses R$60. E receber a recompensa depois que acabar o período de promoção, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se inscreve no canal. Um forte abraço para você. E até o próximo vídeo.